Nadine Santos, isso mesmo, a mãe do Neymar Júnior, exibiu a fotinho da filhinha, a terceira neta dela. É a segunda menininha, né, na verdade. Olha aí a fotinho dela, se parece com o Neymar Júnior, gente. Eita, é vó, né? Vó é isso mesmo, independente de quem seja, de quem venha, será sempre bem-vinda e abençoada. Vó é caduca, gente. Não tem esse negócio de fazer excepção de neto, não. E Neymar Júnior já fez o DNA, será? Não tô sabendo. Alguém tá sabendo aí se Neymar Júnior já fez o DNA? Olha a netinha, segunda menininha, terceiro neto da Nadine Santos, exibindo vovó Coruja, exibindo as netinhas. E outra coisa que eu venho falar aqui, mas eu vou falar no próximo vídeo. Meus parabéns, hein, Neymar? Só filha linda. Se prepare pro futuro, Neymar Júnior.